Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui E nesse vídeo eu vou estar ensinando com vocês Podem estar desativando aí o modo escuro Aqui do seu dispositivo, certo? Vocês podem ver que ele está aqui No modo escuro, ó, o Google até Está mais escurozinho aqui Essa aba de aplicativos também Tanto como a A área de aplicativos aqui também tende A estar mais escura, então vamos lá Primeiramente a gente vai estar acessando aqui as configurações Vocês podem ver que Até as configurações escureceram um pouco também A gente vai estar vindo aqui na área de visor Certo? Você vai vir aqui em visor Você pode estar clicando nele e já vai estar Aparecendo aqui já Para você estar desativando, você pode estar clicando Aqui no claro para estar colocando ele no claro Foi mal aqui Você pode estar clicando ele aqui para estar colocando ele no claro Como você pode estar clicando ele aqui para colocar ele no escuro Você pode estar alterando entre os dois aí No caso, eu vou estar deixando aqui No claro, mas você também pode ir colocando no escuro Mas no caso, o vídeo é como está desativando O modo escuro, você pode estar desativando Dessa maneira, você vai tá clicando aqui Colocando no modo claro, você pode tá saindo Que todos os aplicativos que estavam aí No tema escuro ou no modo escuro Vão ter desaparecido, não vão tá mais No modo escuro, eles vão tá agora No modo claro, vocês podem ver Que a Play Store Tá no modo claro, se eu colocasse Aqui no modo escuro novamente, a Play Store Taria no modo escuro, certo? Então, vou tá deixando aqui o modo claro E é isso, é basicamente esse o vídeo Eu vou deixando ele por aqui, não esquece de deixar Aquele like pra dar os dias pra gente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu, falou